Fala pessoal, vamos fazer então a correção da prova do CTSP na parte então de normas institucionais e noções da atividade policial militar da questão 51 até a 60. Bom, na questão 51 nós temos então a nota de instrução 2.22 que regula a lavratura do BA e BOS. Então era uma daquelas que a gente tinha indicação porque é bem corriqueiro na brigada pedir esse assunto. Ele fala então sobre as orientações sobre o preenchimento então dos boletins de atendimento e o que deve ser observado então no relatório, no histórico, lavrado pelo agente policial que vai atender a ocorrência. Vamos às alternativas. Letra A. Deve conter o relato das partes envolvidas salvo sobre fatos que não presenciados pelo policial militar mesmo que destaque serem tais informações produzidas pela parte sob sua responsabilidade. Letra B. As versões de forma breve e clara na seguinte ordem. Condutor, ofendido, testemunhas e autor. Pessoal, aqui a gente tem o chamado cota, né? Vamos analisar as demais, tá? O responsável pela lavratura do BO deve constar como participante da ocorrência pois os seus dados identificativos serão lançados junto ao campo destinado à sua assinatura no boletim, tá? Essa é uma orientação incorreta. Letra D. Presume-se fidedignidade de todas as afirmações da autoridade que relata os fatos mesmo quando antecipadamente ressalve que decorre de informação das partes. E letra E deve conter, desde que não identificadas como tais, opiniões e impressões do próprio agente policial sobre o fato. Pessoal, então a gente tem aqui como gabarito a letra B porque ela está exatamente de acordo aí com o anexo da NI 2.22 que dá então as anotações sobre o preenchimento do histórico, tá? Então essa aqui, não temos dúvida aí, o gabarito é a letra B, tá? Questão 51. Questão 52, falando sobre a DG 003, variáveis do policiamento e falando sobre custódia de pessoas ou bens em deslocamento. Qual a modalidade? Embora ele não fale em modalidade, nós estamos falando aqui de modalidades, tá? Então nós temos aí a escolta, né? Que é a custódia de pessoas e bens em deslocamento. A questão 52 também é a letra B. Questão 53, sobre a DG de correção 038, falando sobre a sindicância policial militar. Outro assunto que a gente fez uma aposta aí que tinha uma grande probabilidade de cair na prova. Então, sindicância policial militar é o procedimento formal de caráter unicamente físico e aqui já começa errado porque pode ser físico ou virtual e hoje é mais comum ser virtual no sistema SGC, tá? Então, essa primeira parte aqui, ela é incorreta. E aí a segunda parte, tem por objetivo a apuração de fato que nos termos da lei configure em tese transgressão disciplinar e sua autoria. A segunda parte é correta, é verdadeira. E a terceira parte, tendo o caráter de instrução definitiva, já não podemos dizer que é correto, né? Porque ela não é instrução definitiva, ela é instrução, é, seria como se fosse um inquérito para apurar uma transgressão, tá? Finalidade princípua é ministrar elementos necessários à instauração de PADM. Até podemos dizer que é correto, mas o que trouxe ela, deixou ela incorreta? O caráter de instrução definitiva, tá? Porque depois vai ser, no PADM, oportunizado, contraditório e ampla defesa. Por isso que não há instrução definitiva, tá? Então, a questão 53, vamos às alternativas. A primeira, a segunda e a terceira parte não estão incorretas. Falso. A gente tem, então, a primeira e a terceira partes incorretas, né? E a segunda correta. As duas, duas das partes não estão incorretas, somente uma delas está. Não, é o contrário, né? Primeira, a segunda e a terceira partes não estão incorretas. E aí vocês notem que dá uma confusão, né? A letra A, ela fala o seguinte, a primeira, a segunda e a terceira parte não estão incorretas. Ou seja, está dizendo que ela está correta. E a letra C diz assim, ó, a primeira, segunda e terceira parte não estão corretas. Ou seja, está dizendo que elas estão incorretas. Dá um nó no cérebro usar esse tipo, né, de não na frente, né? Mas, o candidato tinha que estar atento. Aí depois, assim como a primeira e a terceira parte também está incorreta. O que não pode se afirmar acerca da segunda parte. Então, né, o nosso gabarito da questão 53 é a letra D, né, delta. E aí ele fala na letra E, assim como a primeira e a segunda parte está incorreta. Não se pode afirmar da terceira, então também, né, é falsa. O nosso gabarito da questão 53 é a letra D. Questão 54, falando sobre a INI 2.29, os instrumentos de menor potencial ofensivo, um assunto aí que nós também, né, em sede de revisão, curso regular, aulão. no aulão a gente foi bem incisivo. Pessoal, leiam os anexos da onda e falam sobre todos os IMPOs. Se hoje, um dia antes da prova, tu lê esses anexos aqui, que fala sobre granada, sobre tipos de munição, tu vai chegar bem na prova se cair algo sobre a INI 2.29. E a gente teve, né, essa felicidade de dar um bom direcionamento para o aluno. Se ele tivesse dado uma caprichada ali naquela tabela, ele ia chegar bem na prova. Eu tenho certeza que os nossos alunos acertaram essa questão com base nisso. Curta distância, contém de 300 a 400 pellets de polietileno, sendo um projétil de alumínio com descrição no seu entorno. E aí é aqui que está o erro da questão, tá? Sem necessidade de artefato próprio. Não, ela tem que ser disparada por uma espingarda calibre 12, né, então, por isso que a letra E é falsa. Depois, o cartucho AM403 PSR, né, é o, contém um projétil cinza de elastômero na cor cinza com formato aerodinâmico que propicia maior precisão ao operador, tá? sendo sua distância de 5 a 20 metros abaixo da linha de cintura evitando a região genital. Tem pessoal que andou questionando isso aqui, mas era o que estava previsto lá na NI, tá? Então, essa short range, 403 short range, ela tem, né, uma capacidade de alcance menor, é de 5 a 20 metros, tá? É diferente da 403 P que ela tem uma distância maior de alcance, tá? Então, a letra B, ela está correta de acordo com a NI 2.22, tá? Aí depois fala, né, que a, os instrumentos de menor potencial ofensivo que é utilizado de 5 a 20 metros abaixo da linha de cintura evitando a região genital estando em estojo transparente com fechamento do cartucho na parte superior tipo estrela, não existe, nunca vi munição assim, é chamado AM 512, seria um lançador, né, nós temos o AM 540 ou o 538, então, né, não é o caso, então, criaram algo aqui para confundir o candidato, tá? Então, essa aqui também é incorreta. Pode-se constatar que o AM 403P é utilizado de 30 a 50 metros abaixo da linha de cintura evitando a região genital um projetil de elastômero na cor amarela com formato aerodinâmico que propicia maior precisão ao operador. E a letra E, o AM 470 é um projétil de impacto expansível sendo caracterizado por estojo transparente com descrições em seu entorno com fácil percepção sem necessidade de artefato próprio de disparo. Aqui a gente está falando do soft punch, aquela munição soft punch, tá? Que aí ela precisa também ser disparada por um artefato próprio, ela é incorreta. Pessoal, e aí comentando sobre a letra D, o que que torna ela incorreta? é a distância, tá? Que seria então de 20 a 30 metros, tá? De 20 a 30 metros. Por isso que ela está incorreta, o resto tudo ela está correta, né? Então, provavelmente o candidato ele ficaria em dúvida sobre a alternativa B e D. Então, conhecimento dessas distâncias que seria o fator determinante aí para ele ter o êxito na questão, tá? Então, a questão 54, aí o gabarito letra B, ok? Acreditamos que o gabarito ele se mantém após os recursos. Depois a questão 55, falando sobre a INI 3.3, saúde física, policial, militar, tá? A gente tem então ali os conteúdos ministrados na sessão de saúde física, tá? Tanto para militares em condições normais de saúde ou condições especiais de saúde, tá? Então, fala sobre alongamento, condicionamento aeróbico como corrida, mas pode ser outras práticas esportivas, tá? Relaxamento, trabalho muscular generalizado. E aí, então, todos esses quatro itens eles estão corretos, tá? Então, de acordo com a nota de instrução 3.3, tá? Então, a alternativa aí da questão 55 é letra E. A questão 56 fala sobre a INI 5.7, tá? Que fala sobre eventos traumáticos ao qual, então, o militar, ele pode ser exposto. Foi outro item aí que, inclusive, a gente falou, ó, né, se atentem, isso aqui pode ser objeto de questão, é algo bastante em pauta aí hoje dentro da nossa corporação, tá? Então, tivemos mais uma vez aí uma boa indicação para os nossos alunos para a prova. Item 1, morte ou ferimento, então, grave de cidadão civil relacionado à ação ou operação policial. Então, considerado como evento traumático, tá? Essa aqui é verdadeira de acordo com a INI 5.7. Morte ou lesão grave de policial militar. Confronto ou utilização de armas de fogo mesmo sem resultado de ferimento de cidadão civil, tá? É aqui que torna incorreto, tá? Então, nós temos como correto aí na questão 56 o item 1 e 2 e aí então a alternativa correta é letra B seguindo exatamente o que foi publicado no gabarito preliminar aí da Banca Legale, tá? Então, questão 56 é bravo. questão de número 57 falando sobre a nota de instrução 1.26 acidente de serviço, tá? Pedindo a alternativa correta e aí a letra A deve-se comprovar deve-se comprovar se o local do acidente está incluso no trajeto usualmente percorrido pelo policial militar anexando mapa de três pontos ponto inicial local de sinistro e ponto de destino pessoal, essa aqui está correta, tá? Isso é bem comum nas sindicâncias especiais de saúde a gente inclusive né já confeccionamos várias dentro da corporação então ela está correta inclusive quando não há essa indicação dentro da sindicância aí o departamento administrativo ele manda retornar o PROA para diligências tá? Então a letra A aí ela é a alternativa correta de acordo com a ANI 1.26 e aí segue o que está lá no gabarito preliminar, tá? Depois deve-se garantir que houve durante o deslocamento por interesse do pessoal do militar interrupção ou alteração desse trajeto incorreta né não é o que diz a ANI tá? Não existe essa necessidade de comprovar e a letra C diz que além de comprovante de residência deve-se anexar declaração da autoridade responsável pela conclusão da sindicância de que o policial militar reside no município do APM que está lotado em município limítrofe ou em região servida de transporte regular urbano regular falso não existe essa recomendação na nota de instrução 1.26 tá? E letra D deve-se incluir croqui detalhado com levantamento fotográfico do local dos fatos até aqui estava certo bem como todo o percurso que o militar fez nos últimos 30 dias não tá? Isso aqui nada a ver com o que tem lá na nota de instrução mas um croqui do local do acidente sim tá? Do percurso seria aquele que a gente indicou na letra A tá? depois deve-se anexar documento que apresente depoimentos de pessoas próximas ao ME como forma de comprovação que o mesmo não cometeu infração disciplinar relacionada ao seu deslocamento outra aqui que foi inventada tá? letra E é incorreta o gabarito então da questão 57 é letra A questão 58 ela regula então né os procedimentos referentes ao crime de deserção e essa aqui era uma aposta nossa também para a prova e ela cobrou exatamente aquilo que nós esperávamos né? Então pedindo alternativa correta tá? Então falando ali inicialmente que o crime de deserção ele é um delito propriamente militar caso o militar se ausentar sem licença da unidade que serve ou do lugar que deva permanecer por mais de oito dias né? Então alternativa correta de acordo com a nota de instrução letra A diligências para localização do ausente são providências que serão adotadas para que se localize o militar licenciado e se faça com que ele volte ao quartel a fim de se evitar que se consume o crime de deserção tá? E a letra B falando que o procedimento formal por meio do qual são apurados todos os bens da fazenda em poder do militar ausente no interior do acortelamento deve ser realizado após 72 horas da ausência tá? E aí então a nota de instrução ela fala em 24 horas da ausência então é que vai ser feito o inventário tá? Então letra B incorreta letra C o processo de deserção tem caráter de instrução provisória ele se destina a fornecer elementos necessários à propositura da ação penal perante a auditoria militar competente sujeitando-se desde logo o desertor à prisão tá? Então ela está correta aí né de acordo com a legislação e a própria nota de instrução né seria então a correta aqui letra C letra D iniciada a contagem para caracterização da ausência esta se consumará às 12 horas do dia posterior ao dia da ausência não é 24 horas então né ao dia posterior ao dia da ausência né ao dia posterior da falta né da comprovação da falta a gente então inicia a contagem da ausência por isso que ela está incorreta e a letra E antes de exaurir do prazo de graça não há desertor e sim licenciado ex ofício quanto a quem deverá ser tomado as providências administrativas disciplinares tá? Então não é licenciado e sim ausente no prazo de graça a gente chama de ausente e aí se ele for localizado são tomadas então providências disciplinares tá? Então a letra E é falsa e a letra A pessoal só comentando ele fala assim ó diligências para localização do ausente são providências que são adotadas para que se localize o militar licenciado e se faça que ele volte ao quartel e eu tenho vários alunos que comentaram que marcaram a letra A e o que torna ela incorreta? E eu deixei ela por último justamente isso para fazer você se atentar a um detalhe ele falava em militar licenciado e não é licenciado é militar ausente é por isso que tornou incorreto e se tu chegou correndo nessa letra A e marcou ela tu vai ver eu perdi uma questão que estava fácil só que ela demandava que ia atenção porque ela usou um termo diferente não é licenciado e sim ausente tá? Então o gabarito ao nosso ver ele segue o gabarito preliminar aí da banca então da questão 58 é letra C questão 59 tá? penúltima falando sobre a ANI 2.14 procedimentos operacionais e administrativos de trânsito falando sobre os regramentos sobre as vias públicas e aí então ele estava falando sobre procedimentos que devem ser realizados na situação de homicídio culposo na direção do veículo automotor artigo 302 do CTB ele falava arrolar testemunhas sinalizar o local e preencher o relatório de avarias considerando que existem mais procedimentos que devem ser executados na situação colocada qual a ordem indicada dentro dos apresentados ele não disse que eram só esses mas ele disse assim tá mas desses que foram apresentados qual a ordem deles? tá? e aí então pessoal a gente tem ali né o sinalizar o local como primeira providência então item 2 tá? depois o arrolar testemunhas que é o item 1 e preenchimento do relatório de avarias tá? então ficou 2 1 3 2 1 3 gabarito então é a letra E beleza? então seguindo os procedimentos que nós temos aqui lembrando que eles disseram não não são somente esses ali mas com base nesses qual seria a ordem então né cronológica que devem ser tomadas as providências tá? pessoal então questão 59 tá? gabarito letra E de acordo com a NI 2.14 tá? e aí por último nós temos então a questão 60 falando sobre a DG operacional 036 que ela trouxe pra nós então alguns dos objetivos aí trazidos pela diretriz e aí com base nisso qual seria a alternativa correta tá? essa aqui era fácil mas ela demandava atenção do candidato aí você vai me dizer tá e se eu não tivesse lido essa DG eu identificaria? com certeza eu tenho certeza que muitos nem não leram essa parte mas acharam a resposta correta não tinha nada de absurdo só tinha que ter o bom senso né? pelo bom senso tu já acha a alternativa correta e também pela leitura né? atenta letra A estabelecer preceitos visando o devido afastamento da comunidade dos esforços de segurança e proteção social exatamente contrário né? do que tem como objetivo da DG letra B adequar a prática operacional da Brigada Militar as disposições constitucionais ilegais vigentes salvo quanto a consolidação e a promoção do conceito de segurança cidadã e democrática também ao final aqui vai contra o que está sendo definido como objetivo né? e a letra C definir padrões operacionais para os comandos e as unidades da Brigada Militar assegurando uma ação conjunta de todas as forças disponíveis tá? então tu e eu olhasse aqui e dizia ó me parece a mais correta né? e aí seguimos nas outras dimensionar e sedimentar a missão política da Brigada Militar conforme dispositivos constitucionais vigentes não é missão política né? é missão constitucional da Brigada Militar né? então por isso que aqui a letra D é falsa e a letra E estabelecer princípios para o planejamento e execução da atividade de polícia ostensiva através da concepção de um serviço público que não é orientado por resultados e ao contrário né? o que se busca é justamente a execução de um serviço público orientado por resultado né? então justamente o contrário do que preconiza a diretriz geral então nós temos o gabarito como correto aí da questão 60 letra C né? que seria então um objetivo trazido pela DG 036 pessoal então essa parte aqui de ENIS e noções da atividade policial militar ao nosso ver foi uma prova bem tranquila não vejo nada que possa vir de recurso nessas dez questões e elas foram bem daquilo que a gente imaginava né? os temas aí que a gente esgotou no nosso curso regular no curso de revisão e no nosso aula então a gente também ficou bastante satisfeito com essa matéria e a maneira que ela foi cobrada em prova tá pessoal? agradecemos aí a todos aí desejamos sucesso e até uma próxima